Olá a todos do canal Adriano Araújo, seja a todos bem-vindo ao nosso canal, se inscreva, deixe seu like, aperta o sininho das notificações e também seus comentários que é importante isso para o nosso canal. Galera, de 0 a 10 que nota que vocês dá para o canal Izeu Silva TV? De 0 a 10 que nota que vocês dá? Deixe nos comentários, tá bom? Quero saber nos comentários a sua nota que vocês dá para esse canal maravilhoso que só faz, né, ajudar as pessoas com muito amor e carinho, né, inclusive o alto, né, e graças a Deus aí com a vaquinha, o apoio das pessoas, né, está ajudando Dona Francisca, né, Dona Francisca que também está sendo ajudada, tá bom? E também a gente vai falar sobre a Gisele, né, a Gisele, a mulher do Poço, que era o casal do Poço, infelizmente, o marido dela que ela deixou e ela agora ficou sozinha como a Gisele do Poço, né, a sua irmã ganhou um maravilhoso presente, né, com os inscritos mandaram, ela ficou muito feliz, ficou muito satisfeita com presente e eu gostei, né, cada vez mais o canal Izeu Silva TV crescendo, né, já tá com um milhão e cem, assim, graças a Deus, e vamos aí, um infinitamente, né, um a dois milhões ao canal Izeu Silva TV, que só faz o bem, né, que só faz ajudar o próximo com muito amor e carinho, e muitas pessoas estão perguntando também sobre o seu Francisvaldo, né, o que aconteceu com o seu Francisvaldo, que muita gente está falando que o Izeu abandonou o seu Francisvaldo, não abandonou não, galera, infelizmente aí, o seu Francisvaldo ele tá, ele tá trabalhando, né, tá em outro local, está trabalhando, né, e no momento, ele não pode gravar vídeo com Izeu, mas logo, logo, né, com certeza o Izeu vai fazer mais vídeo com o seu Francisvaldo, né, e também o pessoal tá perguntando sobre a Cleidiano, que de fato aconteceu com a Cleidiane. Bom, galera, a Cleidiane ele voltou pra sua cidade, né, ela está na sua cidade, ela tá com o seu terreno, né, não sei se ela construiu, construiu a casa, né, no novo terreno, mas o Izeu cumpriu com as suas promessas, né, o que ele promete, ele cumpre. Nosso amigo Geraldo Lacota, um forte abraço ao nosso irmão querido Geraldo Lacota, que tá sempre acompanhando o nosso canal com muito amor e carinho, que ele também tem um canal maravilhoso, né, quero que vocês vão lá no canal Geraldo Lacota, dessa força, desse apoio para o canal nosso amigo Geraldo Lacota. E fiquei muito feliz, né, com as grandes surpresas, cada vez mais o canal Izeu Silva TV crescendo, né, junto com os inscritos, inscrita, o pessoal sempre ajudando na vaquinha, no pix, e graças a Deus tá dando tudo certo, né, nessa obra social maravilhosa do Izeu, também quero mandar um abraço ao canal Reforma Aqui, e a todos os canais, né, de obras sociais que ajudam, inclusive tem o canal Estrela Alves, que é um canal bom, né, o meu conterrâneo, que mora lá na cidade do Panatinga, lá perto de Itaíba, povoado do Giral, ele também está fazendo esse belíssimo trabalho de ajudar as pessoas com as obras sociais, por isso que é importante isso pra gente apoiar esses canais maravilhosos de ajuda sociais, né, e o Izeu não é diferente, né, ele sempre ali ajudando as pessoas com muito amor e carinho, e novos personagens chegando e ele ajudando com muito amor e carinho. Galera, vocês gostaram da presença da Gisele do Poço, da dona Francisca, né, uma nova personagem, o que é que vocês acharam? Vá comentando aí, tá certo? Também deixe a nota de 0 a 10 que nota que vocês dá para o canal Eliseu Silva TV. 5 likes, 10 pessoas chegando agora no nosso canal Adriano Araújo, 10 pessoas, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, sempre junto e misturado, trazendo as melhores informações aqui no nosso canal Adriano Araújo, tá bom? 11 pessoas chegando agora, 15 pessoas, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, vá deixando seu comentário de 0 a 10 que nota que você dá para o canal Eliseu Silva TV. E qual o horário também que vocês gostem que poste vídeo aqui no nosso canal? Deixa aí nos comentários, vá comentando, deixa a sua opinião, tá bom? Meus parabéns para o canal Eliseu Silva TV, rumo a 2 milhões de inscritos, né, e a todos os personagens desse canal maravilhoso. Também quero mandar abraço à dona Francisca, nova personagem do canal Eliseu Silva TV. Tá certo? Coisas boas, presente para a irmã da Gisele, dona Francisca, enfim, só coisas maravilhosas, né, que os inscritos estão ajudando o canal Eliseu Silva TV e esses grandes personagens maravilhosos, tá bom? De 0 a 10 que nota que você dá para o canal Eliseu Silva TV. Deixe nos comentários, também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like é importantíssimo para o nosso canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto e misturado.